Eu agradeço muito a professora Ana Flávia e logo a gente volta a conversar todo mundo junto, pode ser? Boa noite. Boa noite. Gente, é uma alegria para mim, viu Adriana? Obrigada por estar aqui. Já queria ter vindo nos anos anteriores, não tive a possibilidade. E agora fiquei muito feliz com o convite, agradeço a você, a Valéria e todas as pessoas que estão de alguma forma envolvidas com a organização desse evento. E agradecer também o privilégio aqui de poder partilhar essa noite com a Ana Flávia. Não a conhecia, foi um enorme prazer, viu Ana Flávia? Conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho e sobre a sua pesquisa também. Bom, eu também tenho uma relação afetiva aqui com Minas. Ah, eu tenho. Só que eu vim para cá por outros motivos, eu vim para dançar. Durante cinco anos eu vim participar do Festival do Triângulo Mineiro. E aí, enfim, a gente acaba se aperceiçoando até por conta mesmo desse evento. É uma bailarina, viu gente? É, assim, é quase aposentada. Pendurando as sapatilhas, mas tudo bem. Bom, gente, e esse tema realmente é um tema muito caro, né? Que a gente vai tentar aqui fazer um diálogo mesmo. Tentar estabelecer alguns pontos aí de diálogo, de aproximação entre o Frenet e o Vygotsky. E eu fiquei extremamente feliz ainda quando você me fez esse convite, até porque a tese foi uma tentativa mesmo de estabelecer esse diálogo, né? De trazer as contribuições do Frenet, à luz da teoria histórico-cultural também, né? E também do círculo do Vygotsky, que a gente se arriscou um pouquinho aí. Para poder entender como que a gente poderia fazer isso. Como que a gente pode ensinar ou inserir as crianças no mundo da cultura escrita, né? Na verdade, Frenet e Vygotsky, eu comecei a estudar um pouquinho antes do mestrado, né? Já fazia parte lá de um grupo de estudos na Unesp. E depois a gente já tinha uma prática voltada para as técnicas Frenet, para a pedagogia Frenet. E na tese a gente conseguiu, então, sistematizar isso, né? Tentar realmente efetivar, concretizar, vamos dizer assim, esse diálogo. Bom, por favor. Eu trouxe aqui uma foto do Frenet e do Vygotsky e ambos nasceram em 1896. Então, eles foram contemporâneos. Até aí o diálogo já começa, né? Foram contemporâneos, embora a gente não tenha notícia de que Frenet tenha tido contato com as ideias de Vygotsky. Porque na obra dele não faz menção diretamente a isso, né? Mas a gente percebe que eles beberam da mesma fonte, vamos dizer assim, né? Tiveram aí o materialismo histórico dialético por trás, enfim, em todo um contexto, né? Então, eles já começam se aproximando exatamente por essas questões. O Vygotsky nos deixou muito cedo, né? Com 37 anos, quase 38. E o Frenet, aí, com um pouquinho mais aqui nos ajudando. E aí, então, na tese de doutorado, a gente viu a possibilidade, como que poderia, então, ocorrer esse diálogo. Eu devo ressaltar, gente, que eu trabalhei durante 10 anos como professora alfabetizadora. Numa escola particular lá de Marília, da minha cidade. E depois, mais 10 anos na educação infantil. E quando eu fui para a educação infantil, eu sempre, sempre me era atribuída a última turma da educação infantil que antecedia o ingresso dessas crianças no ensino fundamental. Até porque eles acreditavam que eu poderia alfabetizar essas crianças para que elas pudessem ter um, vamos dizer assim, uma garantia de sucesso, né? E era uma crença não só dos professores, mas dos pais, que pressionavam muito a escola para isso. E os professores, logicamente, se esforçavam muito para fazer isso. Só que a minha grande preocupação, até estudando um pouco, é entender que a alfabetização não era a linha principal do desenvolvimento naquele momento da vida daquelas crianças. E, na verdade, ela se constitui como uma linha acessória, como a teoria histórico-cultural nos diz. Mas eu gostaria, era o meu desejo na época, de que as crianças pudessem, desde o início, serem inseridas nessa cultura escrita e começar a perceber como é que essa escrita funciona, como ela é utilizada, de que modo, quando, para quê e por que eu utilizo. Porque o que mais me impactou no início é que, ao conversar com as crianças, a ideia que elas tinham de leitura e de escrita, algo completamente destituído de sentido, algo muito mecânico. Então, quando eu falo assim, mas o que você pensa? O que é escrever? Ah, escrever, escrever é copiar. Ah, escrever é passar o lápis em cima do tracejado. Então, assim, eu percebia que as crianças não tinham essa ideia de linguagem escrita, para que serve, por que, como usar, enfim. Por favor. Então, a hipótese que a gente tinha no trabalho é de que as crianças, elas podem aprender a língua desde a educação infantil por meio dos gêneros discursivos, uma vez que a língua se manifesta por meio dos gêneros discursivos. Quando o professor introduz o ensino dos gêneros discursivos na escola como um instrumento de humanização, como uma forma realmente de apropriação da cultura humana. E, por essa razão... Pode ir? Pode, por favor. Essa pesquisa, como eu disse para vocês, buscou compreender como é que esse processo acontece. Como é que as crianças... Como é que esse processo de formação do leitor e do recriador de textos na pequena infância, por meio dos gêneros discursivos, poderia acontecer. E aí nós tivemos todo um trabalho, realmente, né, intencional, planejado, com os diferentes gêneros discursivos, no contexto das técnicas Frenet. Então, na verdade, o uso das técnicas Frenet também ocorreu para que os dados pudessem aparecer, pudessem ser gerados, né, para que as crianças pudessem, realmente, interagir dialogicamente com esses textos, perceber a funcionalidade desses textos, né, e modificar essa ideia tão apartada, assim, do sentido que elas tinham, né, de leitura e de escrita. E aí, acho que vocês podem estar me perguntando, né, por que recriador de textos, né, não produtor de textos, né, que eu já vi uma carinha ali. Na época, a gente até conversou bastante, né, Nara? E aí a gente entendeu que, na verdade, a criança, ao recriar os gêneros discursivos, ela cria e ela recria aquilo que ela foi se apropriando dessa cultura humana. Então, assim, para o ato de escrever, para realizar esse ato de escrever, que envolve a imaginação, que envolve a criatividade, que envolve a memória, atenção e uma série de outras funções, né, psíquicas, né, ela está diretamente relacionada, esse ensino e essa aprendizagem estão relacionados ao processo de apropriação da cultura humana, às experiências que a criança vive, das quais ela participa, das relações que ela estabelece, né, e nesse entendimento também que a gente tem da língua como algo vivo, como algo em movimento, como algo que está em constante transformação, porque se dá justamente na relação com o outro. E é por essa razão que ela se renova e se reconstrói. Vamos lá. Então, essa pesquisa, ela foi realizada no período em que eu estava realmente na educação infantil. Eu tinha uma turma com 20 crianças, com idades de 5 e 6 anos, né, Era uma turma no período vespertino, inclusive, e participaram essas 20 crianças, eu como professora e pesquisadora da turma, e eu também entrevistei as professoras que acompanharam essa turma dos anos anteriores. Então, desde que as crianças entraram na instituição, né, eu conversei um pouquinho com essas professoras para entender qual a ideia também que elas tinham, conceito que elas tinham de leitura, de escrita, de alfabetização, de gênero discursivo, porque muitos dos textos que eu levava para as crianças, as crianças realmente não conheciam, né, até histórias em quadrinhos pouquíssimas crianças na época do mestrado mesmo também conheciam. Então, tendo em vista isso, nós realizamos um trabalho pedagógico no contexto das técnicas Trenet, e aí nós abarcamos especialmente três gêneros, que seriam a carta, o relato de vida e a notícia de jornal. A carta por meio da correspondência interescolar, o relato de vida por meio do livro da vida e a notícia de jornal por meio do jornal da turma, tá? Foram três, embora eu também fizesse uso das demais técnicas de ensino. Então, é necessário ressaltar também, gente, que as técnicas Prenet, elas não foram realizadas integralmente, mas elas tiveram que ser adaptadas, porque a turma de crianças em que foi realizada essa pesquisa, ela estava numa estrutura maior, numa unidade, né, escolar, que não tinha como proposta pedagógica a pedagogia Prenet. Mas eu tinha a possibilidade, eu tinha a autorização para realizá-la, tá? Então, por essa razão que a gente teve que fazer algumas adaptações. Opa, aí. Por que que eu digo adaptações? Porque também lá em Marília, as escolas de educação infantil, elas não têm uma turma para cada professor. Aliás, não tem uma sala, perdão. Uma sala para cada professor. Então, o que acontece? A sala é feita um rodízio e eu tinha um horário de uma hora na sala. Uma hora. Depois eu tinha que ir percorrendo os outros ambientes. Então, nós íamos para a areia, o parque, a sala de leitura, o caramanchão, que era uma sala externa, né, na parte externa da escola. Enfim. Mas na sala era uma hora. Então, eu tinha que organizar com as crianças aquele espaço, já combinado na roda, como nós faríamos, montando os ateliês, enfim, tudo direitinho. Quando nós chegávamos na sala, as crianças organizavam comigo a sala. Quando faltavam cinco minutos, as crianças voltavam, guardavam todo o material, colocavam novamente as carteiras enfileiradas. Porque vocês vão ver por algumas fotos ali, que naquela época, hoje mudou, mas naquela época havia realmente a estrutura já de uma sala de ensino fundamental. Então, eram carteiras mesmo escolares para os pequenos, cinco, seis anos. Eram carteiras escolares, lousa e tudo mais. Então, eu fazia adaptação e depois as crianças já tinham ciência de como isso aconteceria. E o uso das técnicas treinia também se justifica devido ao fato de que, por meio delas, a gente amplia as fontes de investigação que as crianças têm na escola. Além delas se constituírem como parte do legado cultural. E também buscam a objetivação das crianças por meio das diferentes linguagens, como a Ana Flávia também já disse. As técnicas Frenet, elas também não podem ser entendidas, pelo menos da forma como a gente tem tentado fazer essa leitura, como algo muito rígido, como algo fixo e mutável. Muito pelo contrário. Frenet, lá mesmo, naquele livro das técnicas Frenet da Escola Moderna, ele fala lá em 1960, mais ou menos, ele diz assim, olha, as técnicas, elas são vivas. E por essa razão, em 1980, elas já não serão as mesmas de hoje. E se hoje ele nos ouvisse dizer alguma coisa assim, eu falaria, puxa, como nós mudamos. A essência é a mesma, porque o eixo vertebrador guia todas as técnicas, mas elas podem ser adaptadas de acordo com os diferentes contextos e com os diferentes participantes desses momentos em que essas técnicas são utilizadas. Bom, elas se baseiam na livre expressão, na cooperação, no trabalho, na autonomia, já também reiterado aqui. E é necessário enfatizar que, a partir desse teteamento experimental da criança, da vivência e tudo mais, ela vai elaborando as suas experiências que são únicas, que são individuais, não são experiências que são copiadas. Eu acho que é esse também que é a grande contribuição, né? E a forma que a gente entende essas técnicas. Vamos lá. Ah, um pouquinho antes. Isso. E qual é o aspecto, então, fundamental que a gente levou bastante em consideração? Que a produção, tanto de textos orais, como de textos escritos, é considerada nessa pesquisa como o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, nós partimos de texto para a recriação de novos textos. E, nessa perspectiva, nós estamos, então, nos distanciando, descartando completamente aquele ensino em que se prioriza somente letras, sílabas e palavras isoladas fora de um contexto. Onde se é focado somente a sinalidade e, consequentemente, a codificação. Então, a gente está querendo ir na contramão disso tudo. Vamos lá, então. Então, agora, a gente vai tentar fazer algumas aproximações, pensar algumas aproximações aí de Frenet e de Bigotsky. Bom, como a Ana Flávia também já disse, o Frenet, ele era um prático, ele era um professor, essencialmente um professor. Então, ele pensou coisas para a sala de aula, como fazer as coisas acontecerem na sala de aula, como ensinar, né? E como as crianças poderiam aprender de modo que elas participassem efetivamente desse processo. E a teoria histórico-cultural, ela aponta um conjunto de diretrizes, ela aponta formas de nós entendermos esses processos. Mas, para que elas se concretizem, vamos dizer assim, elas precisam de alguns procedimentos mediadores, que é o que as técnicas Frenet dão conta de fazer. Então, nós entendemos assim, lá no grupo de estudos, a gente sempre diz, né? Que aquilo que o Frenet fez, Bigotsky teoriza. Tal a proximidade das ideias, vamos dizer assim, desses dois grandes autores, desses dois grandes pesquisadores. Bom, então vamos lá. Pensando em algumas aproximações. Tanto o Frenet como o Bigotsky, a gente pode dizer, que entendem a educação como um processo de humanização, eles consideram a escola e os processos de ensino de aprendizagem vivos, dinâmicos e dialógicos. Eles privilegiam a expressão humana e a criança como ser capaz e ativo em seu processo de apropriação da cultura. Então, assim, o Frenet, como professor primário, ele traz uma pedagogia centrada no trabalho, na valorização do coletivo, do homem, e ele considera que é necessário levar as crianças a construírem a sua realidade histórica e social. Existem dois conceitos-chave que ela também, a Ana Flávia já mencionou, que é o trabalho e a livre expressão. O trabalho, para Frenet, corresponde, vamos dizer assim, à categoria atividade para a teoria histórico-cultural. A teoria histórico-cultural nos diz assim, olha, o fazer humano, ele tem sempre um objetivo e um resultado. Quando o objetivo que ele leva o sujeito a agir coincide com aquele resultado previsto para a ação, ou seja, quando o objetivo e o resultado são os mesmos, a gente garante que a criança está em atividade. Podemos dizer isso. E essa atividade, ela vai ser definida pelo grau de sentido que aquele fazer tem para o sujeito. Então, a atividade é a forma pela qual a criança melhor se relaciona com o mundo dos objetos, que ela está completamente envolvida, não só cognitivamente, mas emocionalmente também. E o Frenet nos diz assim, ele fala, olha, é o princípio mais importante da pedagogia dele. E ele fala assim, olha, por meio do trabalho, é o meio do qual a criança conhecerá o mundo dos objetos humanos e suas relações. Em outras palavras, a gente pode dizer que o Frenet afirma que tanto o trabalho manual, quanto o trabalho intelectual, eles estão presentes em todas as qualidades tipicamente humanas. O que caracteriza, como ele diz, a nobreza de qualquer trabalho humano. E a concepção Frenetiana, ela elenca o trabalho como instância de encontro das crianças para a ação de aprender. Rejeitando, então, a ideia de uma educação pré-concebida em manuais escolares, que ele tanto rechaçou. E ele mesmo chamava que era uma ciência fria. Em favor de um exercício em conjunto da elaboração laboral do conhecimento. Bom, se a gente está entendendo a educação como processo de humanização, realmente estamos indo na contramão desse ensino mecânico. E quando a gente fala ali que privilegia a expressão humana e a criança como ser capaz e ativo nesse processo, a gente também pode entender que ambos tinham o mesmo conceito de criança. Como é que eles entendiam a criança? Como um ser ativo, um ser competente, um ser que é sujeito desse processo de aprendizagem, que tem iniciativa, que é sujeito do tateio experimental, como diria Frenet, sujeito do tateio experimental. E esse tateio experimental, ele é anunciado por Frenet e na teoria histórico-cultural, ele foi, vamos dizer assim, teorizado por Podiakov. Então, acho que é um texto até importante que a gente lê, até a gente vai entender o quanto eles realmente se aproximam aí, iguais com os colaboradores todos dele. Então, é uma criança que sai daquele anonimato e passa a fazer parte, sai da condição de objeto no processo de aprendizagem para a condição também de sujeito. O processo de comunicação é um elemento crucial no processo de apropriação da cultura. A comunicação é uma forma privilegiada da objetivação humana e que, por sua vez, é o que impulsiona o processo de humanização. Isso também tem em comum. Então, para a teoria histórico-cultural, o processo de comunicação, ou seja, a comunicação, ela gera uma ação que gera comunicação, que gera uma outra ação que estabelece uma relação material com o objeto. E o Frenet fala assim, ah, é uma necessidade da criança. E é essa necessidade que justifica, na verdade, a livre expressão expressão como também um eixo vertebrador das suas técnicas. Então, a livre expressão, para ele, é a própria manifestação da vida. E é por isso que a gente diz que, tanto para um quanto para outro, o desejo de expressão também é comum. Porque ele fala assim, olha, a criança que não tem o que dizer, ela não tem o que escrever. A criança que não passou por experiências, que não fez tateio, a criança que não experimentou, que não sentiu, que não viu, ela não tem o que dizer. A gente não consegue fazer com que ela realmente... Ela tem que ter coisas para dizer, para pensar, para se expressar. Porque a escrita está aí. E os textos criados e lidos têm sempre um destinatário real, um outro. Tanto um quanto o outro também priorizam isso. Os textos produzidos e lidos para atender uma necessidade, eles são carregados de funcionalidade, eles manifestam desejo de expressão. E, por essa razão, os gêneros também estão ali presentes neles. E nós podemos também entender que a aprendizagem do ato de ler e de escrever por meio dos gêneros discursivos, no contexto das técnicas tremer, materializam o outro para a criança. Trazem a clareza do outro para a criança. Então, a criança, ela sabe que ela está escrevendo para alguém. Que ela está informando alguém, que ela está se expressando para alguém. Não é só para o professor corrigir, dar nota e aquivar, ou coisa desse tipo. Com as técnicas tremer, também não há necessidade de se criar situações para ensinar a ler e a escrever, porque elas já são utilizadas para o registro das vivências das crianças. O que garante a sua apropriação pelo uso que a sociedade faz desses objetos culturais. Então, elas não são vistas como... Elas são vistas, na verdade, até como na educação infantil, como uma proposta de trabalho que não antecipa essa escolarização, como era tão sugerido na época, para a gente lá, que trabalhava diretamente com as crianças, mas ela também não entrega ao espontaneísmo a aprendizagem das crianças e o seu desenvolvimento. O uso das técnicas tremer também permite que a criança vivencie o papel das práticas sociais e participe da vida na escola, intensamente. Porque a apropriação da cultura, ela vai se estabelecendo com o desenvolvimento de cada técnica. E as propostas, por essa razão, elas têm maior possibilidade também de se tornarem atividades. Bem, então, é isso. Então, vamos começar agora. Eu trouxe uma situação inicial de leitura, antes de chegar lá nos textos escritos. Uma situação de leitura com as crianças da pesquisa. E aí, depois, eu vou confrontar um pouquinho o que os dois autores nos trazem, para pensar um pouco essa questão da leitura. Eu esclareço, gente, que essa prática docente, ela foi elaborada com o objetivo, realmente, de inserir as crianças na cultura escrita, promovendo situações que elas pudessem estabelecer relações com o escrito, vivenciar os diferentes modos de pensar esse escrito, de forma dialógica mesmo, e interativa. E cada etapa do trabalho, as situações de leitura e de escrita, propostas, elas foram, como eu disse para vocês, foram realmente, intencionalmente planejadas, mas foram para as crianças e com as crianças. Então, por meio daquilo que as crianças iam trazendo, falando, por meio das reações, das atitudes, das expressões, dos gestos e tudo, eu passei a experimentar também e a validar os procedimentos que eu ia... Na verdade, foi orientando todo esse processo, orientando o trabalho, à medida que a gente ia aplicando. Bom, então vamos lá. Eu vou ler só para vocês entenderem o contexto, tá bom? Olha só. Numa tarde, enquanto as crianças faziam uma tarefa, essa criança, que era uma menina, terminou rapidamente a tarefa e solicitou-me para que eu escrevesse com ela no livro da vida. Disse-me que queria muito que ficasse escrito o que ela ia contar. E eu, então, atendi a solicitação e sentei com essa criança, porque era um texto dela, individual. Como as crianças ainda não eram convencionalmente alfabetizadas, eu fazia o registro. E nós íamos conversando como isso acontecia, por que aquelas marcas apareciam nos textos e tudo mais. Só que, diferentemente, nesse dia, não foi possível que as crianças lessem também, que ela pudesse, na verdade, eu pudesse ler para as crianças o texto que ela havia produzido. Porque deu horário, nós tivemos que sair da sala, e aí guardamos o texto, ela foi embora, faltou no dia seguinte, e ocorreu a seguinte questão. Vamos lá. O texto dela ficou dessa forma. Marília, 4 de junho de 2010. É um texto do livro da vida, tá? Amanhã eu vou viajar para a Aparecida do Norte com a minha mãe e com o meu pai. Meus irmãos também vão. Nós vamos viajar de ônibus e a minha mãe vai levar a Santinha para lá. Eu vou ter que escovar os dentes no posto de gasolina, porque em Aparecida não tem banheiro. A minha mãe vai levar água, refrigerante e bolacha. Vai levar também talquinho para eu ficar bem cheirosinha. Vai ser bem legal. Então, não deu tempo. Eu não li o texto. No dia seguinte, essa criança faltou, porque ela foi viajar. E o texto ficou lá à disposição das crianças. Uma amiguinha dela, uma coleguinha muito próxima, não sabia o motivo da falta. Nós já havíamos conversado já durante a roda inicial. E essa criança vai e pega o texto dessa colega e fica lá no fundo da sala, mais ou menos uns 20 minutos. E aí ela vem até mim e diz o seguinte. Pode passar. Pro, a Lívia, chamava-se Lívia, foi hoje para Aparecida do Norte, né? Por isso que ela faltou na escola. E eu pergunto, como é que você sabe disso? Ela te contou? Não. Eu li agora no livro da vida. É verdade que lá Aparecida não tem banheiro? Eu tenho sim. É preciso ter, porque muitas pessoas vão lá visitar. E ela, ué, mas Lívia disse que vai ter que ir no banheiro do poço de gasolina? Hum, acho que é por isso que ela escreveu que a mãe dela vai levar talquinho para ela ficar bem cheirosinha. Porque se não tem banheiro, não vai dar para tomar banho. É pro, eu sei, porque eu li tudo. Tudo mesmo. E naquele momento eu descobri que essa criança realmente estava lendo, né? Porque até então a gente vai acompanhando esses processos, mas quando ela toma essa atitude, vai até o fundo da sala, pega o texto e tenta realmente ler, e depois vem me contar e perguntar realmente se é que tem ou não, eu percebi realmente que ela havia compreendido, né? Que ela atribuiu sentido àquilo que foi escrito pela amiga. E aí o Frenet nos diz assim, A criança sabe ler sem exercício de leitura. Sabe ler porque reconhece sob o grafismo, manuscrito ou impresso o pensamento que lá fora depositado. É como se ouvisse à distância a palavra dos ausentes ou, afastada no tempo, a dos mortos. Que importa se ainda não é capaz de ler corretamente em voz alta? Se isso não passa, afinal de contas, de um exercício fastidioso e quase soberanamente inútil que a escola sempre tem içado ao nível de uma necessidade porque é impotente para avaliar a compreensão muda. E aí o Vygotsky nos diz o seguinte, A leitura é uma forma superior da linguagem que apresenta características próprias. Como atividade, permite maior fixação e movimentação dos olhos enquanto ela acontece, resultando numa compreensão maior, sendo que a verbalização dificulta a leitura, atrasa a percepção e fraciona a atenção. E ele continua, Para nós está claro que a compreensão não consiste que se formem imagens em nossas mentes de todos os objetos mencionados em cada frase lida. A compreensão não se reduz à reprodução figurativa do objeto e nem sequer à do nome que corresponde à palavra fônica. Consiste, sim, no manejo do próprio signo, em referi-lo ao significado, ao rápido deslocamento da atenção e à separação organizada de vários pontos que passam a ocupar o centro de nossa atenção. O processo que se define como compreensão habitual consiste em estabelecer relações, em saber destacar o importante e passar dos elementos isolados para o sentido do todo. Olha ali, eles falando mais ou menos o mesmo. E essa criança vem nos afirmar isso, com a atitude dela. Ok. Então, para compreender a linguagem do outro, representada também pelo texto escrito, nunca é suficiente compreender as palavras. É necessário compreender o pensamento do interlocutor. Inclusive, se a compreensão do pensamento se não alcança o motivo, a causa da expressão do pensamento é uma compreensão incompleta. E aí, Vigodski, então, termina. E aí eu faço uma síntese das duas ideias. A leitura, tanto para Freni como para Vigodski, é um processo dialógico de atribuição de sentidos. Em outras palavras, o leitor se apropria do texto na medida em que toma consciência do significado das palavras do autor, como o próprio Vigodski diz. Então, ler é estabelecer interlocução, é compreender, é atribuir sentido. E é um ato cultural, histórico e social. Ok. Então, vamos lá agora para situações de escrita de textos com as crianças. Que a gente vai tentar, então, fazer também essa interlocução. Olha, eu coloquei no primeiro momento ainda, enquanto eu fazia os registros, tá? Mas agora, daqui a pouquinho, vou apresentar já o texto das próprias crianças. É que nesse momento elas ainda não realizavam. Então, como eu fazia esses registros, né? E aqui é um texto de uma notícia, uma notícia, a turma se chamava Turma do Sol, nesse ano. Nesse ano. Então, as crianças estudavam tudo sobre o Sol, pesquisaram sobre o Sol, saíram na escola fazendo entrevistas acerca das coisas sobre o Sol, enfim. E aí, nós recebemos um cartão postal da Sueli, da Sueli Mello, da professora Sueli Mello, quando ela foi para a Rússia, lá em São Petersburgo. Quando ela estava lá, ela mandou um cartão para as crianças, colocando assim, olha, aqui em São Petersburgo é verão. Quando aqui é verão, o Sol se põe 11 horas da noite e nasce às 4 da manhã. Por que isso acontece? Nossa, as crianças ficaram doidas. Professora, eles não dormem. Professora, não dá tempo para nada, nem para brincar. Na hora que começa a ficar bom, a gente para, né? Enfim. E eu falei, mas por que vocês acham que isso acontece? Enfim, aí desencadeou toda uma investigação. Eles perguntaram para a cozinheira da escola, para os professores, para todos os funcionários, para os alunos. Ela não sabia, não sabia onde ficava São Petersburgo, nós fomos lá saber onde ficava, enfim. Até resultar... E durante esse processo, nós íamos escrevendo textos. Tudo que eles achavam que era importante, nós fomos fazendo passo a passo também dessas investigações e fomos escrevendo. E aí, escreveram uma notícia. Ganhou por unanimidade qual notícia seria aquele dia, né? Escrita. E eles escreveram assim. Pesquisa sobre o sol deixa todo mundo curioso na escola. A nossa turma do sol fez uma pesquisa que deixou todo mundo curioso na escola. Essa pesquisa foi por causa de um cartão postal que nós recebemos de uma amiga que viaja muito, chamada Sueli. Ela foi para um lugar que se chama São Petersburgo, lá na Rússia. E que é bem longe daqui, mas longe mesmo. Nesse lugar, quando é verão, o sol se põe às 11 horas da noite e nasce às 4 horas da manhã. Por que isso acontece? Ninguém na escola sabe responder essa pergunta. E olha que nós perguntamos para um montão de gente, inclusive para a diretora, que falava assim, Pelo amor de Deus, nem vem perto que a gente não sei responder as coisas que você me pergunta. Nem os nossos pais sabem, mas agora nós já sabemos. Porque nós pesquisamos com a nossa professora. Você quer saber? No próximo jornal, nós vamos contar tudo. Não percam. E eles falavam, professora escreva, não percam, porque aí todo mundo vai querer ler o jornal. Porque as pessoas da escola batiam na porta. Mas vocês já descobriram? A gente quer saber, e onde fica São Petersburgo? E eu tinha uma aluna que falava assim, é São Petersburgo. Ela falava, né? Não é hambúrguer não, não é lanchinho não, mas é longe, é muito longe daqui. E aí nós fomos estudar tudo, até descobrir e tal, e aí fomos escrevendo. Então esse foi um texto em que eu ainda fiz o registro. Vamos lá. Aqui tem algumas fotos. E aqui no caso, olha, vejam, a lousa bem grande, de uma sala comum, não parece que é uma sala também de educação infantil, mas era uma lousa. Para vocês verem ali ao lado, tem até linhas já marcadas na lousa, olha, a pessoa tinha feito também as linhas, para a professora. essa criança, ela estava fazendo o registro da rotina do dia. Antes eu fazia, sempre ao lado, assim no cantinho da lousa, depois que nós comentávamos. Eu fazia, claro, de uma forma mais completa, ia conversando com as crianças e tal, e um dia essa criança falou, professora, hoje eu posso fazer o registro da rotina? Aí eu falei, claro que pode, tanto que foram alguns colegas juntos, e eles ficaram discutindo, não, mas se escreve dessa forma, não se escreve dessa. E aí, quando ela parou ali no caramante, aí ela falou assim, eu não sei com que letra se escreve. Aí ela falou, professora, que letra escreve? Eu falei, vamos descobrir? Que letra você acha? Aí a primeira pessoa que passou assim, perto da porta, ela falou, fala rápido, o caramanchão é com X ou CH? Aí ela foi lá e terminou. Ela falou, por favor, coloca para mim. Aí, o caramanchão, que ela acertou. Ela falou, prontinho, professora, pode vir. Não vou pensar. E aí, era um outro dia, olha quantas crianças tem. E aí, eles começaram a querer fazer essas escritas, e eu fui deixando, fui deixando, e acompanhando, claro. E aí, essa criança, que está segurando a mão da outra, ela já escrevia, já escrevia muito, vou até mostrar alguns textos, dela. E a outra criança, ainda não. E ela falou assim, mas eu queria tanto fazer o registro. Ela falou, calma que eu te ajudo. E ela pega a mãozinha da colega para fazer. Aí, em seguida, ela fala, não estou conseguindo. Ela falou assim, está saindo meio estranho essa letra. Ela falou, então faz o seguinte, coloque você, a sua mão, sobre a minha, e eu vou escrevendo. e aí, é quando ela vai, e ela pergunta, gente, que letra eu escrevo então? Não, mas sala não tem nada a ver com isso. E aí, o registro ficou dessa forma. Olha lá. Ela apagou ali, viu, mas era um S. E aí, ficou lanche, escovação com S, quadra e areia. Né? Os registros. Essa aqui é uma situação também, descrita no livro da vida. Essa criança pediu para escrever também esse texto. Eu fiquei com ela, só que mais uma vez, tivemos que sair da sala, assim que deu tempo, né? Era horário do lanche, então nós fomos para o refeitório. E aí, eu falei para ela assim, olha, a professora já está na porta, nós teremos que guardar. Você pode amanhã, então, assinar o seu texto e fazer a ilustração? Porque sempre se fazia uma ilustração depois no final. E aí, nós fomos para o refeitório. Quando estávamos no refeitório, eu me dei conta de que essa criança não estava com a turma. E eu saí, assim, preocupadíssima, procurando, e fui na sala. Eu cheguei lá na sala, ela abriu o armário, pegou o livro da vida e ela escreveu. E eu não falei nada, e ela estava colocando o nome. É assim que ela termina, ela olha para mim e eu pergunto. E ela já vai se explicando, ela falou, professora, eu tinha que escrever, porque senão, ninguém ia saber que fui eu quem fiz. Ou seja, essas ideias são minhas. o que está escrito aqui é meu. Aí ela falou, a ilustração eu faço amanhã, tá? Ela fala, mas a assinatura não. É hoje. Então, aí está também a foto de um outro texto, também de uma outra criança. Aqui nós já estávamos utilizando já a caixa dupla, que nós não fazíamos antes. depois nós começamos a fazer a correspondência com uma turma lá de Campinas, também, além de uma turma que nós tínhamos na própria cidade, mas num bairro completamente oposto da nossa escola, né? A nossa escola ficava na região oeste, os nossos correspondentes eram de uma escola da região sul, sul, eu acho. E também começamos a fazer com o pessoal de Campinas, uma professora que tinha uma turma de uma escola municipal. E lá, quando a escrita da carta veio com essa, com o uso, né, da caixa dupla, as crianças falaram assim, ué, professora, mas por que que eles escrevem dessa forma? Porque nós só usávamos a caixa alta, né? E por que que eles escrevem dessa forma? Então, a partir daquele dia, das conversas que foram travadas, a gente, então, decidiu, comparando aos livros também, enfim, as escritas que tinham em outros lugares, que se fazia uso dessa forma e nós passamos a utilizar, então, a escrita também dessa forma. Aí, essa criança, ela havia pedido também para escrever no livro da vida. Eu saí um minutinho para atender uma pessoa na porta, quando eu volto, ela já estava tentando fazer a escrita sozinha. aqui, uma situação de carta, né? Que eles receberam a carta, as cartas eram realmente bem longas, mas porque as cartas também eram totalmente ilustradas, além de escritas, então, cada assunto da carta, uma criança ficava responsável por também ilustrar essa carta, nós trocávamos presentes nessas cartas, a visita, sempre no final do ano, nós promovíamos uma visita entre as turmas correspondentes, né? E aí fazíamos uma lista do que nós íamos levar, os lanches que levaríamos, os presentes que levaríamos, as brincadeiras que faríamos lá com as outras turmas, com a outra turma, e, além disso, teve uma situação específica que eu vou contar daqui a pouquinho, quando apareceu um texto, que nós presenteamos a turma com um peixe, e eu fui até lá para levar um peixe, porque nós tínhamos um peixe na escola, que era um peixe beta, fêmea, que chamava princesa, o nome que as crianças escolheram, e nós compramos o príncipe, e então nós fomos lá entregar, nós não, eu fui sozinha com a carta, porque eu não pude levar as crianças, mas fui entregar depois o presente. Então, assim, na verdade, essas cartas, elas são carregadas de coisas que acontecem mesmo, tudo que é estudado, que é investigado, que é, enfim, todas as descobertas que as crianças têm na escola, também, iam por meio da carta. Olha como elas são. Quando chegava a carta, eu não lia a carta no primeiro momento, eu abria a carta, conversava com as crianças sobre o que elas achavam que devia ter, o que será que os nossos correspondentes estão nos contando, aí eu deixava que eles buscassem algumas pistas na carta, e aí, então, a gente ia comentando. Depois eu fazia a leitura. eu reparei que na sua imagem, na imagem da Ana, a carta é toda colada, um papel no outro. Isso, é. Por quê? Isso é uma coisa específica? Eu não sei, especialmente da Ana, né? É uma tradição, isso? Eu, assim, quando nós iniciamos a carta dessa forma, na verdade, nós iniciamos com uma professora, na verdade, com uma, essa escola, era, tinha como gestora, uma diretora, que tinha vivido muito essa questão da pedagogia frenê, né? E aí, ela falou assim, deixa que eu primeiro mando a carta, eu mando a primeira carta para vocês, né? E aí, ela já chegou assim, e como as crianças gostaram muito, porque eram cartas muito, muito vivas, né? vêm trazendo uma série de informações, além de serem, e de também terem uma participação, eu vejo a carta dessa forma, como uma maneira também, além das próprias ideias que são registradas ali, pelas crianças, das crianças também participarem efetivamente por meio das ilustrações, da colagem de textos, que elas colavam textos, faziam inúmeras coisas, fotos, né? Eu acho que dá muito mais visibilidade, né? Essa carta em forma de triva, do que folhas grampeadas, né? Sim, sim. Inclusive, se vê muito mais o trabalho cooperativo. Sem dúvida. E ficava depois nas paredes ali, né? Ficava à disposição das crianças, sabe? Então, as paredes, na verdade, eram carregadas nesses textos aí. E tem o trabalho, né? Porque assim, tem a coisa da escrita, e por exemplo, esse ano, eu estou com o quinto ano, então, quando a gente manda a carta, eu uso, tem criança que ainda precisa trabalhar, por exemplo, na letra cursiva. Aí, a gente faz a lápis e a criança trabalha o contorno dessa letra cursiva, mas não é uma ficha, é o contorno para a carta do correspondente. Trabalha a ilustração, a gente usa para trabalhar outras coisas também. Nos ateliês, eles vão terminando as cartas, montando. Sim, sim. Eu acho que é um bom instrumento de trabalho. Eu também, a primeira que eu recebi, também foi assim, eu ando, e foi sucesso, e foi, inclusive, numa escola do México, a primeira vez que eu respondi. Olha só que delícia. Que interessante. E nós mantivemos, né? Vindo a tradução, sempre sobre a... Verdade. E já na primeira carta, nós recebíamos sempre alguma coisa, já algum presente ou alguma dica de investigação. Por exemplo, a primeira carta, claro, né, gente? Naquela época, vinha com a carta o xerox daquela parte da lista telefônica, só com o bairro. O xerox só da parte do bairro em que estava na escola. E aí, ela colocava na rua, assim, fazia um pontinho localizando a escola onde ficava e tal. Aí, as crianças falavam, ai, professora, eles têm que saber onde a gente mora também. Aí, eu ia lá, levava a lista, tirava o xerox também só do bairro da nossa escola. Falei, gente, mas que coisa mais estranha, esse pedaço descolado, um bairro não faz, não pode ficar assim, né? Ele faz parte de uma, de uma, de um espaço maior e tudo mais. O que é que nós fizemos? Conversei com uma amiga minha, professora geógrafa lá da Federal do Mato Grosso. Ela é gris, trabalha escala com as crianças, assim, assim, assim. Brinca de batalha naval lá na quadra, depois transfere isso, aí eles vão entender. Fiz isso, cheguei cedo, risquei a quadra inteira, coloquei, chamei, fizemos tudo. Enfim, montamos com o xerox, todos os bairros, montamos o mapa da cidade de Marília no chão e as crianças obedecendo certinho a escala e traçamos o trajeto que faríamos da nossa escola até a escola deles no dia da nossa visita. E aí, já combinava com o motorista, né? Pelo amor de Deus, eu não desvia uma rua, eu só decora esse negócio. Porque nós temos um mapa, literalmente, um mapa, né? Não tinha GPS, então, vai pelo mapa. E tem um mapa. E eu achei... Não, e eles iam... Não, olha a professora tentar a coisa, né? Deixa eu ver. Aí, voltou. Pega o outro aqui. Acho que ele está louco. Acho que está, né? Ah, está. Está assim, está assim. Está assim, obrigada. Eu tenho que mexer embaixo. Isso. E aqui eles estão também fazendo a leitura do nome e tudo mais. E aí, teve uma situação que uma criança falou assim, olha... Na verdade, não é nessa foto, né? Mas numa outra foto tem uns meninos e eles falaram assim, olha... Olha... Como é que ele chamava? Não era Vitor, era... Ah, acho que era... Paulo, Paulo. Olha, Paulo, é você. É o seu nome. Ele fala, não. Eu sou Paulo S. Diz Padoto. Aí é o Paulo C. Não sou eu, né? É um outro colega que tem o mesmo nome que eu. Bom, aqui eles assinando a carta por último. Aqui também é o uso do fichário. Nós fazíamos fichários. Eles também ilustravam. Aí continham uma série de informações à medida em que a gente também ia investigando. desde palavras que eles desconheciam e que nós depois utilizávamos na elaboração dos textos ou em qualquer outra situação. Fazia parte do fichário e essa criança, nesse momento, está organizando em ordem alfabética. E nesse dia, ela vira e fala assim pra mim, Ai, agora eu entendi porque é que a gente antes recitava o alfabeto todos os dias. Pra organizar o fichário. Pra organizar o fichário. Algumas eu vendia tem, né? Bom, agora é um texto livre, bem livre mesmo, né? Na sua forma, na sua iniciativa. Essa criança, ela fez um texto, não foi da turma da pesquisa, mas como eu já trabalhava com as técnicas, espremer, né? Essa criança fez um texto e eu achei que era importante trazer também. E ela escreve assim, olha, Marília, 26D, faltou um mês, de 2008, ó. Tia Grace, eu te amo. Aí ela faz assim, ó, Fazer balé com você sempre minha vontade. Fui na Quebra Noz, as quebra nozes eram o nome da escola que eu dançava. Fui na Quebra Noz e fiquei sabendo que você era bailarina. Minha mãe me disse que vai me colocar na sua turma e serei feliz ao seu lado. Beijos, te amo. Aí ela também, olha só, aí ela já está arriscando também, ó, por conta própria, tá? Tia Grace, eu te amo do fundo do meu coração, você é mais linda do que a Cinderela. Gente, o que eu posso fazer? Se uma criança disse a verdade. Não mente. Veja, esse texto foi junto com o presente que nós demos. lembra que eu falei que nós presenteamos a outra turma com um peixinho? Tinha que ensinar os nossos correspondentes como é que ia cuidar do peixe. Não pode dar um monte de ração, senão o peixe morre, tem que trocar a água, aquela coisa toda. E eu conversei com as crianças, mas como é que nós vamos fazer isso? A gente precisa informar, a gente dá o presente e não informa. Depois se acontece alguma coisa com o peixinho, é mesmo, professora, então nós precisamos. e enquanto eu ia organizando o material, porque eles já faziam isso comumente, essa criança foi se organizando e escreveu esse texto, como cuidar do príncipe peixe. Um terço, ela perguntou também, troque um terço da água, seria do aquário, e coloque água filtrada toda semana. Uma vez por mês, limpe o aquário. dar cinco ou seis bolinhas de ração por dia. Colocar um espelho na frente do peixe por alguns minutos por dia para abrir as barbatanas. E aí, nós fizemos um envelopinho e colocamos junto com o presente. Outra, né? Pro, eu não queria sair da sua turma, mas eu tenho que sair, eu queria ficar para sempre com você. Te amo, sua aluna Laone. São textos que eles depois também vão colocando lá no livro da vida, enfim. Então, tem ainda um para fechar, tá? Esse não é o último, não, eu tenho ainda mais um. Só para a gente pensar um pouquinho sobre essas situações todas aqui que nós estamos conversando, e para tentar fechar um pouco essa questão para os dois autores. O Frenet nos diz assim, com relação à linguagem escrita. para o estudo da língua, o princípio tradicional está em evitar que a criança redija antes de ter adquirido um suficiente domínio pelo estudo racional das regras gramaticais e sintáticas. Receia-se que os maus hábitos das primeiras tentativas se gravam definitivamente em regras de vida e que a criança não saiba seguir em frente. Só deve, pois, começar a escrever palavras quando tiver aprendido primeiro a traçar os seus exercícios caligráficos e a seguir a desenhar as letras. Não deve empregar as palavras para exprimir o seu próprio pensamento antes de lhes conhecer o sentido formal e a ortografia. Não deve arriscar-se no parágrafo e menos ainda no texto antes de ter penetrado nas essenciais regras sintáticas. tais são as prescrições oficiais reflexos das concepções ainda dominantes na... Está cortada aí também? Na pedagogia é uma concepção. Isso. Na pedagogia. E ele fala é uma concepção. Ali. Obrigada. Olha lá. Ainda dominantes da pedagogia é uma concepção. Então, ele está fazendo realmente uma crítica dessa forma. terrível. E as crianças podem produzir textos. Podem recriar textos. Podem. E aí o Vigodesk nos diz assim. O ensino da linguagem escrita se baseia em uma aprendizagem artificial que exige enorme atenção e esforços por parte do professor e do aluno. E devido a tal esforço se transforma em algo independente. Em algo que se basta a si mesmo. Enquanto a linguagem escrita viva passa a um plano posterior. Nosso ensino da escrita não se baseia no desenvolvimento natural das necessidades da criança nem em sua própria iniciativa. Ele chega de fora das mãos do professor e lembra a aquisição de um hábito técnico como, por exemplo, tocar piano. E aí ele continua. Nós não negamos que seja possível ensinar a ler e a escrever as crianças de idade pré-escolar. É a forma como isso acontece. Como realmente era me exigido inicialmente. Inclusive, consideramos conveniente que a criança saiba já ler e escrever ao ingressar na escola. Mas o ensino deve organizar-se de forma que a leitura e a escrita sejam necessárias de algum modo para a criança. A escrita deve ter sentido para a criança. Ela deve ser provocada por necessidade natural como uma tarefa vital que é imprescindível. Unicamente, então, estaremos seguros de que a escrita se desenvolverá na criança não como um hábito de mãos e dedos, mas como um tipo realmente novo e complexo de linguagem. E o Frenet volta e diz assim, a escrita só tem sentido se nos sentimos obrigados a recorrer a ela a fim de comunicarmos o nosso pensamento fora do alcance da voz para além das portas da escola. Ivi Godzke, então. Treinei Ivi Godzke, né? Eu faço também aí já uma síntese, né? Essa proposição Frenetiana remete à ideia da necessidade da escrita na vida das pessoas que vivem numa sociedade que lê e escreve. Como um instrumento cultural complexo, a escrita se mantém e se reorganiza constantemente pela necessidade de expressão do sujeito. Ivi Godzke se aproxima da afirmação de Frenet ao reiterar que o ensino da linguagem escrita deve organizar-se de forma que o ato de ler e o ato de escrever sejam necessários, provocados por uma necessidade social como atos vitais e imprescindíveis. Finalizando agora sim, só um minutinho e só para eu contextualizar essa criança realmente ela dá pesquisa e ela faz inicialmente um pequenino texto me entrega isso acho que em setembro e depois a gente vai ver a evolução dela até dezembro. Então por favor olha o texto dela ela colocou Marília 27 de setembro de 2010 ela faz até o envelope ela coloca os grampos assim para fechar o envelope e tudo mais. professora Grace a mais linda bailarina que eu mais gosto de você professora Grace aí enfim ela me entrega ela passa um tempão produzindo isso durante o período que nós estivemos lá na sala e ela me entrega ok tá pode passar aí lá em dezembro comecinho de dezembro se não me engano acho que foi dia 2 de dezembro essa criança ela fica um tempão lá na sala ela pega um papel ela vai lá no ateliê ela pega um papel mas em vez de de pintar de desenhar enfim de fazer qualquer coisa assim ela escreve e ela passa um tempão todas as vezes que eu me aproximava dela ela escondia não deixava eu ler né ela falou pro é uma surpresa é uma surpresa e aí eu deixei e aí só que quando nós saímos da sala ela embrulha o papel coloca no bolso e não fala mais nisso né então eu achei que não era pra mim só que na hora de ir embora quando ela só me entrega esse texto que ela que eu vou ler pra vocês daqui a pouquinho quando ela vê a mãe a mãe chega pra buscá-la ela se despede de mim né e aí ela fala assim professora isso aqui é pra você ela entrega o papel eu falo mas o que é isso Vivian ela fala assim é uma carta importante que eu escrevi pra você eu falo uma carta pra mim é pro é de umas coisinhas que eu queria te falar de umas coisas que você precisa saber eu falei nossa é mesmo aham aí ela depois ela fala assim só abre depois que eu for embora e aí eu segurando a carta assim doida pra abrir enfim eu abro a carta vou explicar a minha reação chorei chorei muito emocionada mesmo por tudo né pelo processo vivido pela apropriação pelo envolvimento pelo entendimento né dessa relação que a gente tanto deseja que eles tenham com a escrita com a leitura né então por essa razão e aí no dia seguinte aí eu né falei que eu ia ler enfim aí no dia seguinte antes de eu mostrar a carta eu escrevi assim eu falei pra ela muito obrigada pela carta Vivian fiquei muito feliz e emocionada ao saber das coisas importantes que você queria me dizer eu vou guardar pra sempre sua carta comigo pra que eu me lembre sempre de você e das coisas bonitas que você aprendeu quando estivemos juntas aí ela diz assim ainda bem que eu escrevi né porque assim não dá pra esquecer pra que serve a escrita não é e toda vez que você quiser se lembrar é só você pegar essa carta e ler de novo a própria criança me dizendo pra que serve e aí a carta é a seguinte Marília 2 de dezembro de 2010 professora Grace eu vou ter que ir pra outra escola mas eu queria ficar pra sempre com você você ensinou um monte de coisas legais pra gente eu aprendi muito você é a pro mais legal que eu já tive você é muito sabida eu quero ficar sabida igual você adoro escrever carta foi você que ensinou um beijo e um abraço te amo pro é pra chorar é pra chorar então frenei vigotes que podem realmente realizar esse encontro podem né e fazem muito bem ainda que não tenham se encontrado pessoalmente né é realmente um encontro possível para ensinar as crianças o texto escrito tentar inserir as crianças na cultura escrita apenas oferecendo materiais e situações em que se depara com uma língua morta estanque pronta e acabada é incorrer num risco de ensinar hábitos motores como o próprio Vigodes que nos disse né e reduzir o seu ensino a mera codificação ação insuficiente para que se aproprie e participe ativamente dessa cultura o que orienta aí era Silva 2013 mesmo o que orienta a apropriação da escrita são as relações dialógicas que a criança estabelece com ela por meio das mediações e situações promotoras de aprendizagem então assim na verdade gente quando a gente fala de frenê a gente fala de bigodes que a gente fala de vida né de processos que estão relacionados diretamente a vida né que é vivo por isso está em movimento e se refaz e está sempre em constante em constante em constante mudança é isso obrigada não podia ser melhor né gente nossa que coisa boa vocês duas não se conheciam né e fizeram uma mesa tão coerente assim parecia que tinha combinado o que apresentar aqui né quero agradecer imensamente a vocês duas pelo compromisso de ter trazido pra gente é o meu coisas tão importantes assuntos tão importantes e assim tão bem preparados mostrando essa prática mostrando tudo que a gente precisa saber e mostrando o quanto é importante que o professor da academia tem o pé lá na escola tenha tenha esteja lá fazendo trabalhando pra que a formação dos futuros professores tenha essa qualidade né então assim durante todo o tempo que vocês foram falando eu fui assim sentindo isso muito presente né o quanto isso é importante nós temos acho que hoje nós fizemos um excelente dia foi tudo muito coerente do começo ao final né o Dago abriu o assunto trazendo todo o encadeamento disso aqui que culminou a noite nessa discussão da vivência da experiência do texto na vida e a vida a palavra na vida e a vida no texto no texto livre que vocês mostraram então isso é muito importante agora eu tenho uma ótima notícia elas continuarão com a gente então amanhã eu já tenho várias perguntas para a Flávia várias perguntas para a Grace e acho que vocês também né o nosso auditório gente infelizmente ele fecha e a gente tem que ir embora e eu fico triste por isso né mas eu gostaria de abrir assim para um questionamento rápido caso alguém gostaria pega alguém gostaria de fazer uma colocação amanhã de manhã nós temos a Marta ela chega de manhã nós teremos o evento continua aqui nesse bloco nesse anfiteatro é 8 e meia ou 9 horas Raquel dá uma olhada 9 então é nós que chegamos um pouquinho mais cedo então amanhã às 9 horas o mesmo esquema de hoje amanhã a professora Valéria que coordena o dia a apresentação dos professores não é e alguém esqueceu isso então gostaria de chamar as duas professoras aqui porque o grupo lecture tem um agrado para vocês não não ganhou a gente gostaria de dar muitos e muitos agrados porque nós precisamos muito aprender com vocês aprender sobre frenes então aceitem o nosso agrado de todo coração muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado Adriana deixa eu assistir a nossa sessão e acho que nós vamos a gente ah sim não vem que eu vim vem tem isso cadê a foto aqui olha lá tem que ver muitas câmeras aí mais uma mais uma gente um ótimo descanso para vocês quem quiser ficar um pouquinho conversando pegar um lanche acho que tem alguma coisa então leva um lanchinho que você fazer hoje não é da Ana Flávia que eu não consegui entregar para ela é que eu vou lançar a questão